Desde o dia 12 de maio, a Escola de Enfermagem Schwester M em Montenegro está realizando uma série de atividades em comemoração aos 35 anos da instituição. E para encerrar as atividades, ontem à noite, os alunos e colaboradores da escola realizaram uma caminhada pelo centro de Montenegro. Nós estamos comemorando os 35 anos da Escola de Enfermagem Schwester M, da criação da escola. E nós estamos, então, culminando as atividades da Semana de Enfermagem, hoje no dia também do técnico de Enfermagem, com uma caminhada luminosa. Durante a caminhada, os participantes carregaram velas e lamparinas acesas para homenagear os enfermeiros, já que estes são os símbolos da profissão. A diretora da escola afirma que a atividade é importante para integrar os alunos e a comunidade. Olha, para que os alunos se integrem às atividades da semana e para culminar com uma atividade bem diferenciada envolvendo a comunidade, porque nós vamos passar pela comunidade, vamos mostrar que nós existimos e da importância que é a função da profissão do técnico de enfermagem. A caminhada iniciou na própria escola e terminou no Hospital Montenegro. Após as atividades, os alunos retornaram para a escola para um momento de confraternização. Vamos realizar essa caminhada luminosa, saindo aqui da escola e vamos até o Hospital Montenegro, que é onde a escola nasceu, e depois o pessoal retorna aqui, que nós vamos ter uma confraternização entre os alunos, a UAS e a direção do Hospital Montenegro. Durante a semana foram realizadas diversas palestras, debates e oficinas com os profissionais da área da saúde. A Semana da Enfermagem teve como principal objetivo integrar a comunidade com os alunos da escola.